Extratop Continuação do audiotutorial Estava a ver se saia porque se desbloqueava aqui Já desbloqueou Mega Drenagem Maravilha Mega Drenagem E vou para aço Eu vou usar a Reis Novitiva Já sabem a questão da pálsia que é chata mas ganho 20 pontos de vida Vou-lhe usar agora a Espada de Fijão Estou paralisado Boa Apesar de eu ter acabado a batalha com 70 pessoal Vou ficar só com 60 Que era o meu limite de vida Estão com 64 moedas Pronto Cá estou eu Já apanhei aqui E aqui tudo à esquerda pessoal Vim para baixo Apanhei aquilo Aquela cena para servir a vida Agora se for tudo para cima Vocês já estão a ouvir ali à esquerda É mais um bot É mais um bot para desbloquear É o guarda do castelo Só que ele está muito bem guardado Ele tem aqui 2 guardas do castelo A guarda-lo Mas vamos tentar chegar a ele Tudo para cima agora Tudo para a direita Cá está o primeiro guarda do castelo E aí Ele tem caramba de pequena Ele teve prioridade em relação a mim e mudou logo para veneno Nem deu tempo para tirar um bocinho de vida com planta Vamos mudar para gelo 2 opções com o rio para gelo Já comecei a perder a vida Ai ai Vamos Usar a raiz nutritiva É muito cedo para usá-la mas usei Eu vou usar outra vez Se eu conseguir colar logo esta raiz nutritiva uma a outra Fico com muita paralisia Fico com 2 Mas Praticamente acaba o efeito As duas ao mesmo tempo O que era excelente Mas não consegui infelizmente Não colou Vou Vou tentar a fotossíntese Maravilha Vamos começar a tentar Atacar com gelo Vou Atacar com gelo Estar com gelo Está com gelo Já mudou Lá se talvez Vamos Vamos tentar Atacar com gelo E vamos Atacar com rajada glacial Nem o gelo Nem o gelo Nem a planta é efetivo contra o aço Precisar de fogo O melhor Vamos Atacá-lo com giga de abenagem Apesar de ter acabado com 84 Ele volta outra vez para os 60 Isto é que é pena Mas estão a ver a grande vantagem de termos Uns baralhos relativamente bem Afinadinhos Só somos realmente muito suscetíveis Contra o fogo De resto Esta combinação é boa Andei tudo para a direita Agora andei tudo para cima Agora tudo para a esquerda Mais um guarda de castelo Vamos começar a primeiro usar O pó de sono O nível de guarda de castelo Aumenta de 0 para 1 É a vez de guarda de castelo 1 Guarda de castelo É a vez de guarda de castelo 1 Guarda de castelo Guarda de castelo 1 Agora vamos usar Absorção Guarda de castelo 1 Guarda de castelo Eu tenho mais dinheiro É a vez de guarda de castelo 2 Os efeitos de fogo Sobre 1 Guarda de castelo Comprar uma carta Guarda de castelo Guarda de castelo é agora tipo veneno OK Vamos mudar para ele Mais opções Anger Mudamos para ele Ricardo é agora tipo gênio Ricardo não pode mudar seu tipo Porto 1 Ricardo não pode comprar cartas Com um Tudo É a vez de guarda de castelo Tudo do 3 Guarda de castelo Não pode comprar cartas Guarda castelo Poderá As opções Vamos atacá-lo Com bola de neve Guarda de castelo Guarda castelo Perde quatro confusing Aatura tem 3 Presente Guarda castelo atura 4 Guarda Aí, no Forte, ele não me tem envenenado, vamos atacar com a flecha-de-gel. Isso é coisa boa, tem um golpe de crítico nível 2, afastamento, flecha-de-gel, tem sempre uma grande probabilidade de fazer, não, nem a verdade, o golpe crítico até é maior. Existe, tem sempre uma grande probabilidade de fazer golpe crítico, como aconteceu. Vamos usar o fotossíntese. Já sabem, quando as cartas fazem pronto, nós ainda não podemos lançá-las, estão bloqueadas. Só quando tiver um nível mais alto é que podemos bloquear, só podemos usar as que não fazem reservador. Eu vou usar giga de homenagem, não é efetivo, mas... Tira-se a pervida. Vamos voltar a usar giga de homenagem nele. Uau! Guarda Castelo perde 10 pontos de saúde, agora tem 12, Ricardo absorve 8 pontos de vida, agora tem 77. É a vez de Guarda Castelo, os dois. Guarda Castelo já pode comprar cartas, Guarda Castelo será comprado próximo tudo, Guarda Castelo usa potência. Rodo sono, Totossíntese, Rodo sono, Totossíntese, Sorsão, Ceva, Ceva, Absorção, Totossíntese, Absorção, Sorsão. Sorsão? Ricardo usa Absorção, isso está repetido, Guarda Castelo perde 2 pontos de saúde, agora tem 10, Ricardo absorve 1 pontos de vida, agora tem 78. É a vez de Guarda Castelo, uso 9, Guarda Castelo compra uma carta do seu pará, Guarda Castelo descarta um Absorção. Agora vamos usar, outra vez Absorção? Absorção? Que bonita, só olha, não é costume. Guarda Castelo compra uma carta do seu pará, Guarda Castelo descarta uma carta sem não poder usar, a vez de Ricardo, os 11. Os eventos de Protossíntese estão começando o nível de ataque especial e exclusiva, Rodo sono, Totossíntese, Rodo son, Totossíntese. Fazer a Pacoção, nosso catápula dormir. E esse ator tem um acaso de informação, mas isto não sei, é 100% a fazer tutorial pessoal, vamos, mas não posso aplicar aquela carta de raio de gel, não tenho um nível de gel para isso, só que é. Faz, 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 faz. Faz, 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 faz. E, finalmente, espada de G. Pumba! Ainda tem um pontinho aqui também. Um bom! Ai! Por quê? Não pode ter mais de 60 pontos. E, pronto, ganhamos este guarda do castelo. 78, mas voltamos aos 60. E aqui à esquerda, pessoal, está o guarda do castelo. Precisava de ter 25 moedas, portanto, para desbloquear mais uma vez. 71 moedas, menos 50 moedas. Mas, neste momento, pessoal, eu só teria 21 moedas. Desbloqueei 2, não é? Vamos andar para a direita. Neste caso tenho 71, porque já tenho os desbloqueados e não precisa das 25 moedas para desbloquear. Pessoal, já sabem onde está o guarda do castelo. Já sabem onde está o coelho branco. Vamos continuar nesta aventura antes do que há mais botes. Andei tudo para a direita, tudo para baixo, tudo para a esquerda. Agora andei um bocadinho para baixo e estou a procurar caminho à direita. Já achei. Vou para a direita. Para baixo. Para cima, que não encontrei o caminho à direita. Já encontrei. Ok? Aí está. Aqui, como não tem ventos, nós temos que andar sempre para a direita para conseguir encontrar os caminhos. E, Pá! Aqui é um chito! E, Pá! Aqui é um chito! . O guardar para o gelo! . . . . . . Ele é tipo a planta, e o gelo é efetivo contra a planta, mesmo que ele não deparar. O doco é bicho, foi inteligente, beleza? Vamos começar então com o podso ontem para ver o selo. Funcionou? Uma flecha de gelo. Uau! Agora mais uma flecha de gelo. Estamos morrendo já, só tem mais dois pontos de vida. Ricardo perde 5 pontos de vida, agora tem 50. Poboleta das flores, absorve 3 pontos de vida, agora tem 5. Não está a correr muito nada. Então é a raiz positiva. Eu vou mandar embora... A avalanche. Ricardo descarta uma carta que não pode usar. É a vez de Poboleta das flores, tudo 5. Poboleta das flores, compra uma carta do seu pai. Em continuação, procure a próxima parte. R. R. Obrigado.